Boa tarde. Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, tornam pública a designação dos árbitros que atuarão nas partidas da décima rodada do Campeonato Paranaense 1xBet, em conformidade com as leis federais 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. A seleção dos árbitros foi definida levando em consideração as fases da competição, a importância e grau de complexidade da partida, com base na qualificação, condicionamento físico, fase pela qual passa o árbitro e assistente, além do equilíbrio no número de designações, com o objetivo da manutenção necessária do ritmo que qualquer profissional necessita para exercer suas atividades. Somente serão designados os árbitros do quadro da Federação Paranaense de Futebol, que estiverem habilitados nas variações físicas e teóricas do ano em curso. Agora vamos aos árbitros designados. Maicon Brito de Freitas Uma boa sorte aos árbitros designados, uma boa tarde!